Música Muito boa tarde amigo Paulão, amigos internautas da TV Caldeirão Estamos aqui, Alga de Menino, onde aconteceu mais um homicídio Desta vez aqui, em frente ao mercado do peixe O homicídio que aconteceu por volta das 8 horas da manhã Segundo informações de algumas pessoas que chegaram a testemunhar esse fato Se trata de Jefferson Soares Santana Ele era revendedor de peixe aqui nesta região E estava tomando café quando chegou 12 rapazes de moto E efetuaram os disparos de arma de fogo Segundo informação do DHPP Jefferson já era procurado pela polícia Por possível homicídio cometido por ele alguns dias atrás Na região do subúrbio O Samuel, ao chegar no local, já encontrou Jefferson sem vida Cláudio Cassiano Falcão para a TV Caldeirão É com você, Paulão O Samuel, a região do subúrbio O Samuel, a região do subúrbio O Samuel, a região do subúrbio